A galera do YouTube está falando com vocês mais uma vez, eu estou aqui com a Tocson do ano de 2011 Vou estar demonstrando para vocês o local da numeração do motor e também do chassi desse veículo aqui O chassi dele no banco do passageiro, por trás, normalmente tem aqui o extintor, né? Como já não é obrigatório, não sei se os modelos novos ainda estão vindo, mas ele fica bem aqui embaixo do banco do passageiro Bem fácil a localização, tá? E a numeração do motor, você olhando o motor de frente assim, ó Do lado aqui do motorista, tá? Normalmente ele vem gravado aqui, ó Na tampa, a numeração do motor Que fica fácil aí, para você que está... Só quer ver, né? Normalmente aí se está batendo com o seu documento Mas eu não aconselho ver por aqui não, tá pessoal? Porque normalmente se for feita uma adulteração A pessoa vai trocar e vai colocar a tampa, né? Do outro motor Então nós vamos vir aqui, ó Pra quem já conhece É como se fosse fazer um motor Volkswagen de um Gol Tá? Ó lá, ele fica na lateral do bloco Tá? Aqui Eu tive que desmontar aqui essa peça que normalmente fica um pouco na frente Mas se você vir aqui por trás, você consegue captar aqui a imagem, tá? Não é muito difícil Valeu pessoal, espero ter ajudado Obrigadão Não se esqueça de compartilhar Os nossos vídeos Deixar a sua dica, a sua sugestão E se inscreva, tá? Se inscreva no nosso canal, valeu? Obrigadão E até a próxima E até a próxima